Achei Achou Achou Pule vai Ué Ahn Vai faltar um lá de novo Boa boa Quase é o mesmo time Eae? Blair Inicio da rodada Está entendido Sim vamos Vem mesmo aqui Aqui não tem ninguém Peguei uma Tava indo pro carro Opa, houve tiro aqui mano Ai Monta onde? Carro? Monta o carro É, carro, carro Não dá pra ganhar mano, quase Ih, sei não O cara já está em cima, então esse cara não Esse cara está por aqui É espinócio É espinócio Tá Ai, moeu Eu vou atrás dele É espinócio É espinócio É espinócio É espinócio O cara está sozinho O cara me travando Quero ser Ixi, só está eu sozinho no carro É, vai ser aqui Vai ser aqui Siga-me No terceiro andar Inimigo atingido Pulou Ai, ai, ai E aí Não sei se tem mais embaixo A bomba foi plantada Enquanto o tanque Tanque, tanque, tanque Tem um cara ali Tem um cara ali na copa Boa Eu vi Olha Eu estou red Eu estou red Mano Ai, está em cima Fala, 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 fala Ele estava Aonde ele estava? Atrás da porta Você abriu a porta e estava atrás Eu vi isso da maldada Juro que eu não ouvi Ah, eu também não olho ali não Quando eu... Ah, mano Eu estou errando o seu tiro Boa Eu acho que Esse cara que está aqui no carro É o único Mali que tem lá Está aqui atrás da van Aqui, olha Pegou a Neide Está vindo Tem um aqui no carro Comigo Beleza Ai, Neide, Neide Nossa, eu juro que eu ouvi Neide no meu pé, mano Boa A equipe brava venceu Mano Nossa Parece que eu peguei o anejo na minha cabeça, mano Início da rodada Vão, vão, vão Ah, safadão É, vai ser pro meio e tanque Aqui no carro não tem mais ninguém Tem um no caminhão É, vai ser pro E um no tanque Vai ser, vai ser aí É, eu estou indo Vai ser, vai ser aí Oi, costa A bomba foi plantada Estou indo para fora Ai, foi um caracol Não vai dar pra ganhar não Ou talvez Ou talvez Ó Tem um que subir de casa Vem cara, ajuda Vem cara, ajuda Vem cara, ajuda Vem cara, ajuda A equipe brava venceu Ah, o maninho Ah, o maninho tomou Descer do meu lado ali Ah, o maninho tomou Descer do meu lado ali, ó Tomou Por que eu errei Por que eu errei dois tiros nele de costa Aham A equipe brava venceu Nossa, boa Eu errei dois tiros nele de costa E se ele te matasse Eu ia ser com a minha Eu morri do nada Eu nem vi onde você tava Eu tava no meio Na janela Não se suco Lamba Cila Boas Boa E a carro Vai ser carro Ah, tenta de casamento Tem aqui, tem aqui Pra subir caracol Pelo Ou não Está a minha águia Daí eu Tirou Ai A bomba foi plantada. Espero que tenha sido aqui, mano. Não dá pra ouvir. Eu acho que foi aqui, mano. Espero que tenha sido aqui. Vem com a tem. Não, tô vendo não. Ah, meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Ah, vou ter que não foda-se agora. Nossa, eu mirei nele. Só faltou atirar. Ah, também é um retardado aqui. Meu Deus, fui trollado. Ah, eu me trollei, né? Porque... Ah, mas nem dava pra ver. Não, mas o que que idiota aqui tem que ser feito? Entrado no tanque pra olhar, né? Boa. Tem mais uns dois no meio, mano. Tem um caminhão. Coca, dois. Dois Coca, dois Coca. Boa, mais um, mais um. Boa. Você é louco, bagaço. Tem carro, tem carro, tem carro. Vai, vai cortar carro. Ah, pode pra aí mesmo, vai. Ok. Ele tá de sniper. Cuidado que ele pode subir no buraco, viu? Ah. Deixa eu ver. Nada. Frente, 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 frente. Boa. Falta a semalha. Não vejo nada. Fica assim, fica assim que eu te la o costo. Primeiro, não dá pra entelar. Daí se for tanque. Ó, esse é o cara que me matou no round anterior. Ele tava atrás da caixa, tá ligado? No tanque, se ele plantar tanque. Vou pra lá, então. É, acho que ele vai plantar lá. Daí eu me mato aqui na escada. É, igual eu faço direto, sei. Nada. Nada. Se você voltava pro carro, planta lá. Ai, minha nova. Vai pelo meio, vai pelo meio. Isso, costa carro. Por fora? Isso, por fora. Pode ir. Agora vai saber, né? Ele vai tá buraco, vai tá atrás da van, terceiro andar. Não vejo nada. Vai carro, vai carro. Acho que ele não vai tá terceiro, não. Deixa eu ver. Nada. Não vejo nada, mano. Tá em cima. Mas era. É. Tá bom. Tá bom, tá bom. Ó o nosso frio. É. Início da rodada. Alguém tomou de ser de novo, voltou. Ganada! Melhora a sua mira, p***! Tem um no caminhão. Tem caminhão? Tem. Ah, tem dois. Peraí, pega ele. Tem dois caminhões. Tancou! Ai, dois caminhões, dois caminhões. Um lixeira. Um lixeira. Vai entrar... Esse aí mesmo. Boa, tem mais um. Boa, você é louco. Deixa eu ver. É o Proxy. Vai ficar no carro. É, todos vocês estão no tanque aí. Ai, foi, foi, foi. Boa. Noco! Quase, quase deu pra você matar ele. Início da rodada. Você vai me matar aqui? Eu sempre me mato fazendo isso, velho. Ai, não. Não vai secar. Quero escritório. Sim, eu sei escritório e tanque. Tô roxado já. Ah, ele me acertou, mano. Boa, tem mais, velho. Carro, vai cá, tem carro. Tem carro, tem carro. Carro? Tem carro e tanque. Tem carro e tanque. Tá red já. Boa. Tem carro com o cara lá. Acho que ele já vai estar plantando. Você vai pegar ele plantando, eu acho. Ah lá, tá plantando. Ai, parou. Família, família. É sniper? Olha os balas, hein. Esse é o problema. Ai, boa. E agora? Fica aí no carro. Se caso ele plantar tanque, você vai lá. Foi lá, foi lá, foi lá. Ai, pariu pra caralho. Ai, tá carregando mais. Olha, deixa eu ver. Vejo nada. Atrás da porta, acho que ele não tá. Deixa eu ver. Não, não tá não. Pode entrar. Só estiver atrás do tanque, não. Acho que vai estar lá fora. O cara copa e tá em qualquer lugar. Vai lá fora, vai lá fora. Ver se ele tá lá. Em cima, em cima, em cima. Em cima da porta. Em cima da porta, fora. Desceu. Lixeira, lixeira. Lixeira. Aí mesmo, aí mesmo. Costa. Aí fora. Isso. Mano, eu abri a mira. Eu cliquei sem querer. Ah, eu me pedi isso. E ele agachou também. Eu bati o dedo sem querer. No outro botão e eu abri a mira. Fiquei mirando, sei lá, no chão. Se não fosse com a mira, tem uma foto. Vai tirar uma mira. Foi, matava. Matava de boa. Nossa, eu no escritório. Tem terceiro andar aqui, né? Tem em cima de mim aqui no terceiro andar. O problema é se ele pular aqui, ó. Pulou. Tem um aqui no carro. Tá aqui. Ah, molhou. Tem um aqui no escritório. Tem um aqui no carro, calma. Obrigado. Obrigado. Tem mais um aqui. Boa, moleque. Tá aqui também, tá aqui também. Tá. Início da rodada. Ah, vocês vão pra lá e eu vou pra cá, então. Ih, maninho, tá off. Fica off não, Blair. Ah, boa. É, só eu no carro, beleza. Eu sou a Lone mesmo. Não, não sou não. É aqui, é aqui, é aqui. Nossa, tudo carro. Tudo carro. Minha HS, né, mano? Tava só eu no carro, mano. Aí, não... Você é maricula demais, velho. Pô, porra. Olha isso. Meu Deus. Olha o clutch do Blair agora. Ah, tá. Ele vai matar cinco em 16 segundos. Nossa, que massacre. Meu Deus, eu vou perder, não. Eles vão dar dois rushão. Tá, eu vou no carro fazer. Agora eu tô no meio. Tá, ele tava no carro. Mesmo assim. Ó, no meio não tem ninguém. Tem um carro. Peguei cante. Ai. É, deixa eu ver. Um indo tanque. Matou, matou. Eu acho que vai ser... Ó, tô atelando você. Se tiver terceiro andar, você morre, viu? Ixi. Mas até o momento... Boa, Blue. Deixa eu ver. Tem um na coca e um no caminhão. Tá os dois lá? Tá. Só que, né... Indo coca. Peraí, eu quero azar de falar isso. Isso, eu ia falar isso mesmo. Putz, ficar 6x6 é... Moiado, hein. Pantou. Vai, come, come, come. Você vai pegar ele saindo ainda. Pantou. É, ainda. É, ainda. Boa. E esse... Sai fora, vai, fora. É, Sniper. Come, 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 come. Pra que a Sniper não é mais. Boa, GG. Nossa. A equipe bravo venceu. Cu na mão. Me carregaram nessa. F2. Tchau. Tchau, tchau.